Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e vamos aí continuar com combinatória na probabilidade. Agora nessa aula é a parte 2. Como eu prometi na aula passada, vamos resolver o exercício número 4 lá de combinatória na probabilidade. Então vamos lá, exercício número 4. Esse exercício 4 agora, uma senha é formada por 4 algarismos distintos. Então a gente foi formado por 4 algarismos distintos. E é uma senha. Senha importa a ordem é arranjo. Distinto quer dizer simples. Arranjo simples. São 4 algarismos essa senha, então nossa quantidade de posições é 4. E quantos elementos eu posso escolher? Bom, eu posso escolher 10. Ele não estipulou quais, mas é uma senha, então são 10 elementos. No caso aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 elementos, nosso vende é 10. Eu vou escolher 4 e a ordem importa. Por isso que é arranjo. Calcule as probabilidades dos seguintes eventos. A. Evento A. A senha é um número par. B. A senha começa com o número 7. C. O evento A, intersecção com B. D. O evento A, união com B. Então tá, vamos primeiro calcular o espaço amostral. Vou começar calculando o espaço amostral, que é o total de senhas, que a gente pode formar com 4 algarismos distintos dentro desses 10 possíveis. Então a gente já sabe que é o arranjo, a fórmula do arranjo é esse daqui, né? N fatorial sobre N menos P fatorial. Aí a gente tem que o N é 10. Então é 10, 10, 10. O P é 4. 4, 4. 10 menos 4 é 6, então vamos até o 6. 10 menos 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. E aqui 10 menos 4 é 6 fatorial. Corta o 6 fatorial. Sobra aqui 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Se você fizer essa fórmula, a conta sem fórmula, 4 posições, porque é 4 escolhas. Na primeira escolha a gente tem 10 elementos, que são os 10 algarismos. Na segunda, como não pode repetir, é 9. Na outra, 8. Na outra, 7. A pessoa aqui sem fórmula, a conta dá na mesma. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Vamos ver lá. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. 5.040. Então perceba que a quantidade de elementos no meu espaço amostral, que a quantidade de senhas é 5.040. Agora a gente tem que ver, por exemplo, no A, quantas senhas são pares? Para ver a probabilidade, que é caso favorável sobre casos totais. Mas a gente já sabe que o caso dos totais é 5.040. Então vamos aqui, deixar guardadinho. Espaço total, a quantidade total é 5.040. Vamos calcular agora a probabilidade da senha ser um número par. Vamos fazer 100 com fórmula, que aí é mais fácil sem fórmula quando tem restrição. Então vamos lá. Lembrando que eu tenho 10 elementos e 4 posições. Aí é o seguinte, vamos começar pela restrição. Ou seja, tem que ser um número par. Para ser um número par, ele tem que terminar ou com 0, ou com 2, ou com 4, ou com 6, ou com 8. Então, para ser um número par, é só olhar o último número. O último número tem que ser um desses daqui. Então aqui são 5 posições por último número. Pode ser 0, 2, 4, 6, ou 8. E para o primeiro número? Bom, o primeiro número pode ser o quê? Qualquer um dos 10 menos o que eu escolhi aqui, que é 9. Ah, professor, mas aqui não pode começar com 0. No caso pode, que é senha. Senha, posso começar com 0. Se fosse número formado por 4 dígitos, aí seria diferente. Mas no caso senha pode começar com 0. Então aqui eu tenho 5 opções, porque eu quero que seja número par. Aqui são o quê? 10 opções menos o que eu escolhi aqui, que é 9. Aqui é 8, que são as 10 menos a 10, menos a 10. E aqui são 7. Então vamos lá. Vê. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 5. 2.520. Isso daqui é do evento A. Quantidade de elementos do evento A, ou seja, de ser par. Então qual que é a probabilidade do A? Bom, a probabilidade do A são os casos favoráveis a A, ou seja, quantos elementos tem A, que é 2.520, dividido por casos totais, que é 5.040, né? No caso aqui, 2.520 dividido por 2.520, vou dividir em cima e embaixo por 2.520. Dá 1, 5.040 dividido por 2.520 dá 2, né? Que é 0.5, ou seja, 50%, tá? Guardem esse número aqui, ó. Esse número aqui, ó. Vamos guardar aqui, ó. Que a probabilidade de A é 2.520 sobre 5.040. Por que que eu vou guardar esse número? Para facilitar as contas depois, tá? Essa vai ser a probabilidade de A. De A já foi feito. Vamos ver B? B, agora a senha começa com o número 7. Esse é o B. Então a gente tem também 4 posições. Aqui tem que começar com o 7. Então, ou seja, no evento B, para a primeira colocação, eu só tenho uma escolha. Porque o evento B já determina quem vai ser o primeiro. Então aqui eu tenho uma escolha. Cuidado que eu não vou colocar o 7 aqui. Senão eu penso que tem 7 escolhas. Aqui é a quantidade de escolhas. Então eu só tenho uma escolha, que é o número 7. Tá? É a única restrição? É a única restrição. Começar com o número 7. Então no primeiro elemento é uma escolha. E no segundo elemento, quantas escolhas eu tenho? Bom, são as 10 opções que eu tinha, menos o número 7. Ou seja, sobrou 9. E para o outro, sobrou 8. E para o outro, sobrou 7. Então só fazer aqui, ó. 9 vezes 8 vezes 7. 5.004. Oh, desculpa. 5.004. Essa é a quantidade de elementos do evento B. Então se eu quiser calcular a probabilidade de B. Quantidade de casos favoráveis a B, que é quantos elementos tem em B, que é 504, sobre a quantidade total, que é 5.040. Nesse caso dá para dividir por 504 em cima e embaixo. 504 por 504 é 1. 5.040 por 504 é 10. É um décimo, né? 0,1. Que em porcentagem é 10%. Então a gente viu que tinha 50% da senha ser par e tem 10% de começar com o 7. Aqui, ó. A gente tem, vai guardar isso aqui, ó. Probabilidade de B é, eu vou guardar esse número, 504 sobre 5.040, para facilitar as contas. Agora vamos, a B, o A e o B a gente já calculou. Vamos calcular a intersecção dos dois. Então agora eu vou calcular da intersecção. Intersecção é E. Ok? Então tem que satisfazer os dois. Ele tem que ser um número par e começar com o 7. Os dois. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a restrição aqui, ser número par. Ser número par quer dizer o quê? Que aqui ele tem 5 opções para finalizar. Lembra que é o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8? Eu tenho 5 escolhas para colocar aqui para ele ser par. Ok? E aqui, bom, aqui eu só tenho uma escolha, que é o 7. Tá? Perceba o seguinte, se eu quisesse número ímpar, aqui eu já tinha colocado o 7. Aqui já não seria mais 5 escolhas, seria 4. Ok? Estou supondo, estou mudando o exercício. Vamos supor que eu quero a senha ímpar e começa com 7. Porque aqui eu já tinha colocado um ímpar aqui, que é o 7. Sobraria só 4 para colocar aqui para ser ímpar. Ok? Mas no caso, deu que o número que está aqui, ele é ímpar e eu quero que seja par. Senão a gente tinha que tirar aqui, tá? Mas no caso aqui, 5 números para colocar aqui para ser par. E o 7 não é nenhum desses 5 números. E esse aqui só tem uma opção. Tá? Aqui eu tenho quantas opções? São as 10 opções, menos o 7 e menos o que eu coloquei aqui no final. Ou seja, são 8. E aqui são quantas? 10 opções, menos o que eu coloquei aqui, menos o 7, menos o que eu coloquei aqui. 7 opções. Então é só fazer aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 5 dá 280. Esse daqui é o quê? É o A inter B. Ou seja, de acontecer tanto o A, separar, como o B, começar com 7. Aí se eu quiser calcular a probabilidade de A inter B, é o quê? Quantidade de casos favoráveis na intersecção, que é 280, dividido pela quantidade de casos totais, que é 5.040. No caso eu vou ter que dividir por 280, dá. Vou dividir por 280, dá 1. 5.040 dividido por 280, dá 18. 1 sobre 18, que vai dar 1. 1 dividido por 18, 0,0556, que dá aproximadamente 5,56% de chance. Mas o que a gente vai guardar é esse daqui, ó. A probabilidade da intersecção é esse daqui que eu vou guardar, que é o primeiro que eu já achei. 280 sobre 5.040. Veja que eu mantive sempre o primeiro, só para facilitar quanto? Porque para deixar todos os denominadores iguais. Agora vamos calcular a probabilidade da união? Só que é o seguinte, a probabilidade da união, eu sei, pelo teorema da soma, que é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção. A probabilidade de A foi, eu anotei aqui, 2.520 sobre 5.040. A probabilidade de B a gente calculou. Deu quanto? 504 sobre 5.040. E a probabilidade da intersecção deu 280 sobre 5.040. Então é só jogar aqui na fórmula. Probabilidade da união... Ó, como eu já sabia de A, de B e de intersecção, é muito mais fácil eu usar essa fórmula aqui. Probabilidade de A, 2.520 sobre 5.040, mais a probabilidade de B, que é 504 sobre 5.040, menos a probabilidade da intersecção, que é 280 sobre 5.040. Então aqui a probabilidade da intersecção, denominador é igual, mantém o denominador. Aqui é só fazer essa conta. 2.520, só os numeradores, né? Mais 504, menos 280, dá 2.744. E eu posso dividir por 56, em cima e embaixo, para simplificar, né? 2.744 dividido por 56, dá 49. 5.040 dividido por 56, dá 90. Essa é a resposta, né? Se você pegar 49 dividido por 90, dá 0,54444. Que dá 54,44%. Ok? Então a gente terminou o exercício aqui. A gente já tinha calculado de A, de B e da intersecção. No D ele queria dar união, não é? Então se eu já tenho o A ou B em intersecção, se eu quero dar união, vou lá, uso o Teorema da Soma. Professor, mas e se eu não soubesse o Teorema da Soma? Você falou que é mais fácil, nesse caso, usar o Teorema da Soma, se eu sei o A ou B em intersecção, é mais fácil usar o Teorema da Soma do que fazer na mão a união. Igual eu fiz na mão o A, eu fiz na mão o B, eu fiz na mão a intersecção. Aí eu usei a fórmula do Teorema da Soma para a união. E se eu fizesse na mão a união, será que ficava tão difícil assim? Bom, vamos tentar? Vamos tentar fazer, então, a união na mão. Aí é o seguinte. Aqui a gente quer a união, que é o quê? Par ou começa com 7. Aí a gente teria o seguinte. Aqui par. E aqui começa com 7. Se eu quero a união, eu quero esse caso aqui, esse caso aqui e esse caso aqui. Então, eu teria que calcular isso daqui. O que é isso daqui? Par e não começa com 7. Eu teria que pegar esse caso 2, que é o quê? Os dois par e começa com 7. E esse terceiro caso aqui começa com 7, mas não é par. Então, eu teria que ver os 3 casos, calcular quantos eventos tem nesses 3 casos, somar esses 3 casos, e aí depois calcular a probabilidade. Por quê? Porque se eu pegar um caso, se eu tentar fazer, por exemplo, que é par, e depois começa com 7, eu estou contando duas vezes a intersecção. Então, eu preciso pegar esses... Se eu quiser fazer na mão, eu tenho que pegar esses 3 casos aqui. Vamos pegar esses 3 casos. Então, eu vou começar com o caso 1. O caso 1. O que é o caso 1? Ele é par e não começa com 7. Então, eu tenho 4 opções. Ele tem que ser par. Então, aqui eu tenho 5 opções para colocar aqui. Mas ele não começa com 7. Então, aqui quantas opções eu tenho para o primeiro número? Bom, eu tinha 10. Uma eu escolhi, que é um par, que foi para a última posição. Sobrou 9. Só que ele não pode começar com 7, porque o caso 1 é par e não começa com 7. Ele está fora do branco. Então, eu tinha 10 opções. Uma eu escolhi para o último dígito. O 7 não pode começar. Então, quantas opções eu tenho para a primeira? 8. Eu tenho 8 opções para a primeira. Ok? Então, eu tinha 10. Uma eu escolhi para o último. E não posso começar com 7. Sobrou 8 opções. E para a segunda? Bom, para a segunda eu tinha 10. Uma eu escolhi para a primeira. Uma eu escolhi para o último. Sobrou 8 também. Por quê? Porque o 7 agora eu não preciso tirar o 7. Continua o 8. Entenderam? Então, aqui, as primeiras posições são 8 possibilidades. Por quê? Eu tinha 10. Uma eu escolhi para o último. O 7 não pode. 8 possibilidades. E para a segunda? Eu tinha 10 possibilidades. Uma eu escolhi para o último. Uma eu escolhi para o primeiro. E eu não preciso tirar o 7 mais. Agora eu tenho 8 possibilidades. E aqui eu tenho quanto? 7 possibilidades. Que é 10 menos esse daqui, menos esse daqui, menos esse daqui. Então, esse daqui é o caso 1. O caso 1 vai dar 8 vezes 8, vezes 7, vezes 5. 2.240. E o caso 2? Bom, o caso 2 a gente até calculou. Tem que ser par e começar com 7. Os dois ao mesmo tempo. A gente já viu, então, que aqui a gente tem 5 opções, que é para ser par. Aqui a gente tem uma opção, porque ele tem que ser par e começar com 7. Aqui a gente tem 8 opções, porque é 10 menos 1, menos 1. E aqui 7. Esse daqui a gente já tinha até feito a conta. 8 vezes 7, vezes 5. Que dá o 280. Isso daqui é a intersecção. E o caso 3? O caso 3 é o quê? Começa com 7 e não é par. Então, vamos lá. Começa com 7. Então, quantas opções eu tenho aqui? Só uma opção. Ele tem que começar com 7. Então, aqui a gente tem uma opção. Porque o caso 3 começa com 7, necessariamente. Mas perceba que o 3 não está dentro do par. Então, ele não pode ser par. Ele tem que ser ímpar. Se ele tem que ser ímpar, quantos elementos eu posso colocar aqui? Bom, quantos elementos que termina com ímpar? Ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Não é? Esses 5 elementos, se terminar com 1 desses daqui, o número é ímpar. Só que o 7 eu já escolhi para a primeira posição. Então, aqui sobrou o quê? Aqui tem que terminar com 1, com 3, com 5, ou com 9. Para ele não ser par. Para ele ser ímpar. Então, aqui eu tenho 4 opções. Então, aqui só tem uma opção. É começar com 7. Como ele não tem que ser par, não par quer dizer ímpar. Então, ele tem que terminar com 1 desses daqui. O 7 eu tirei que ele já tinha escolhido. Aqui são quantas opções? Bom, tinha 10. O 7 eu já escolhi. Eu escolhi um outro ímpar para ser o último. Sobrou 8 posições. E é aqui, 7. Então, só fazer lá. 8 vezes 7, vezes 4, que dá 224. Agora, é só fazer a soma aqui. Os casos. O caso 1, o caso 2, mais o caso 3, né? Vem a quantidade de elementos que deu da união. 2.240, mais 280, mais 224. Que dá 2.744. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. 2.744. Nossa, professor, você é mágico. Não, é matemática, né? 2.744. Então, a probabilidade da união é o quê? Quantos casos tem na união? Ou seja, caso 1, mais caso 2, mais caso 3, que é 2.744, sobre a quantidade de casos totais, que é 5.040. Que aí eu dividi por 56, né? Que deu 49 sobre 90. Olha, professor. Duas formas de pensar e deu certo, né? Lógico. Olha quantos que a gente teve que pensar nesse daqui, né? Eu acho... Vamos voltar aqui, ó. Eu acho mais fácil, se eu sei o A ou B intersecção, nesse caso, fazer o teorema da soma aqui. Já está de graça. Estava de graça. Já estava de graça no teorema da soma. Mas também tinha essa outra possibilidade... Desculpa. Mas também tinha essa outra possibilidade. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.